Música Paz e Luz! Pra você que não me conhece, prazer O meu nome é Josué Ferreira E hoje estamos começando o quadro que eu já é Que é o quadro onde eu entrevisto os jovens Que fazem parte desse movimento maravilhoso E hoje eu estou aqui com mais uma jovem que vai contar pra gente O que é o Jair? Hoje eu estou aqui com a... Ana Luísa Toca aí! Eu vou puxar a vila pra louvar a Deus Eu vou puxar a vila pra louvar a Deus E hoje eu estou aqui com a Ana Luísa De qual Santo Águia? Lagoa Santa Bairro E conta pra gente Ana Luísa O que é o Jair pra você? O Jair pra mim é Jair em foco, evolução, em treinamento Que isso daí é uma preparação pra gente poder Como se diz, subir mais acima de tudo Então o Jair é jovem apostólicos Que em evolução Que a gente vamos pra ruas evangelizar Tira jovens do mundo, das drogas Evangeliza mulheres, homens e muitas pessoas E a gente pode evangelizar você também que está nos assistindo Isso aí E o vídeo, esse testemunho aqui Esse vídeo é um modo de evangelizar também Quem está nos assistindo Sabe como que a gente evangeliza esse pessoal aí? Ah, eu sei Sabe mesmo? Eu sei Então, fala aí O que você acha? Olha, eu só falo uma coisa pra vocês que estão em casa me assistindo E assistindo o Josué Peraí, peraí, peraí Você já vai dar a palavra pro pessoal? Vou Então, peraí, peraí Isso é pro final Primeiro eu tenho que saber Como que era a sua vida antes do movimento do Jair? Ah, eu era de outra igreja De outro santuário, né? Na verdade Eu cantava em outro santuário E a gente, tipo assim Não é a mesma coisa Não é o mesmo clima Então o clima pra mim mudou Completamente depois que eu entrei pro Reino dos Céus E agora, né? Sou jovem apostólica Legal E como é que era, então? Me fala qual que é a diferença de um clima De um clima Clima não é clima Clima de uma igreja que não tem o Jair E o clima de uma igreja que tem o Jair Que tem esse movimento jovem Então, é assim Porque lá eu só cantava Ia só pra cantar e tal E aqui não Aqui a gente dança A gente tem paredão A gente tem encontros maravilhosos Tem gincanas Não Nossa, aqui não tem palavras É um abafo É diferente, né? É um espetáculo E além disso, também tem a vida com Deus, né? Tem A vida com Deus é a melhor coisa que a gente A melhor escolha que a gente fez pra nossa vida Ter uma vida com Deus Então quer dizer que através do movimento do Jair Hoje sua vida é mais animada Você já cantava, né? E hoje você canta, mas ainda você dança Faz parte desse movimento? Sim, faço sim E isso pra mim é incrível Que isso, hein? Consegui me dar Eu não consigo, não Nem tento Não, vou tentar Incrível Não, não dá conta Diz isso Então, o que que chamou a sua atenção no movimento do Jair? Que fez você olhar esse movimento e falar assim Nossa, eu quero participar disso Quero fazer parte disso É porque aqui a gente evangeliza E aqui a gente tem encontros de jovens maravilhosos E lá no outro santuário não Lá não tinha encontro de jovem Quase não tinha jovem direito, entendeu? Eu abria concentração Mas não tinha aquele apoio Aquele apoio, né? Pra gente poder ir mais pra cima Então isso não tinha Então pra mim isso Eu sentia muita falta Fazia muita falta pra mim Então foi nisso aí que eu quis me mudar pra outra igreja E assim eu sou mais feliz Hoje você é mais feliz no Jair Hoje você tem apoio Hoje você tem os jovens ao seu lado Lá no Santuário do Lagoa Santa Bairro, né? É um espetáculo Lá é maravilhoso É verdade, hein? Lá eles movimentam bastante Então Ana Luisa Pra terminar aqui O que você tem a dizer Esse jovem, essa moça Esse rapaz que está te assistindo Que também pode ser de uma outra igreja Que não tem jovem Mas que quer fazer a diferença Quer entrar pro movimento jovem Quer ser valorizado, né? Porque você acabou de falar Que na igreja, no Jair No Santuário você é valorizada Você é apoiada O que você tem a dizer a este jovem? Eu tenho a dizer Vocês jovens Irmãos Crianças Que não tem esse apoio no seu santuário E que se você quer Ter uma vida com Deus melhor E ter um conhecimento melhor Venha fazer parte do reino dos céus Dos jovens apostólicos do Senhor Que vocês vão achar uma mudança espetacular E em vocês, vocês vão sentir Que sim, vocês estão importantes Agora você jovem Que está com crises de ansiedade Que estão doentes Que estão no mundo das drogas E eu tenho a dizer pra você Que nos procurem Venha pro reino dos céus Obrigada Isso aí E se Deus fez a mudança na sua vida Pode fazer na vida de qualquer outra Bacana, isso aí Então você pode entrar em contato Nas nossas redes sociais Que está passando aí na nossa tela Neste momento Aqui, ó Aqui embaixo aqui E desde já eu quero agradecer A Ana Luíza que participou Nossa, arrebentou Que palavra profunda Quem te vê dançando Não imagina que você Tem uma palavra forte assim pra passar, hein? Deus abençoe Amém, obrigado Então, a você que está nos assistindo Desde já Deixe seu like Comente aí no seu vídeo Se inscreva Compartilhe pros seus amigos Vai compartilhar lá pros seus amigos Pessoal do seu santuário? Claro É a primeira coisa que eu vou fazer Vou até pegar meu celular E fazer agora É, é isso aí Você também faz Esse quadro da Luíza Pegue seu celular aí Você que está assistindo Esse quadro Compartilhe com seus amigos E bem Até semana que vem Onde mais o jovem vai nos contar O que é ou já é 1, 2, 3 e Yeah! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto